Bom dia com Jesus, amém? Amém! Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar em pé, nós começaremos cantando Damos graças ao Senhor Damos graças ao Senhor Damos graças Graças pelo Seu amor Damos graças ao Senhor Damos graças Graças pelo Seu amor Mãe, eu cedo Os passarinhos estão cantando Louvando ao Criador E tu, amigo, por que não cantas? Louvando a Cristo Jesus é o Salvador Mais forte, mais forte Damos graças ao Senhor Damos graças 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 pelo Seu amor Damos graças ao Senhor Damos graças Graças pelo Seu amor De manhã, eu cedo De manhã, eu cedo Os passarinhos estão cantando Louvando ao Criador E tu, amigo, por que não cantas? Louvando a Cristo Jesus é o Salvador Jesus é o Salvador De manhã, eu cedo De manhã, eu cedo Os passarinhos estão cantando Louvando ao Criador E tu, amigo, por que não cantas? Louvando a Cristo Jesus é o Salvador Ainda está O carro está esquentando ainda, né? A gente vai fazer oração Com a irmã Luísa Todos de olhos fechados Para falar com Deus Pai Celestial Te agradeço por mais um dia Abençoe todas as crianças Que puderam vir Abençoe as crianças Que não puderam vir Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Vamos dizer amém Bem forte Amém Vamos cantar Eu sou um soldadinho Um som militar Você lembra de ensino, Raquel? Então vem ajudar nós E eu vou cantar com vocês Eu sou um soldadinho Sou militar Já de bonedinho Já sei marchar Soldado não descansa Dorme no chão Na hora da partida Ele faz Pim, bom, 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 bom Não, não, não Eu sou um soldadinho Sou um soldadinho De parque com dez e um Já sei marchar Soldado não descansa Dorme no chão Na hora da partida Na hora da partida Ele faz Pim, bom, 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 bom Não, não, não Vamos desviar Nem espada Nem espada Nem canhão Nossa força é a salvação Nossa força é a salvação Eu sou um soldadinho Eu sou um soldadinho Nem espada Nem espada Nem espada Nem canhão Que é a salvação Verdade Nosso levo é salvação Bom, pode sentar Nós vamos adorar a deus com as nossas ofertas E a Jura vai cantar para nós Louve bem cedinho Louve, Louve, Louve bem cedinho, Louve todo dia, Louve, 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 Louve Louve, Louve, Louve bem cedinho, Louve todo dia, Louve, 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 Louve o nosso Deus Vamos ser Deus abençoe, irmã Joana, bem forte, vamos? Deus abençoe, irmã Joana, bem forte, Deus abençoe, amém, vamos ficar em pé para nós cantarmos Vamos encher essa casa de alegria? Você lembra desse hino, Lucas? Lembra também de ajudar nós Vamos encher essa casa de alegria Vamos falar de Cristo Vamos encher essa noite e dia Essa casa de alegria Vamos cantar sem nunca mudar Vamos falar de Cristo No noite e dia E o evangelho de Jesus anunciar Vamos, vamos, vamos encher Essa casa de alegria Vamos cantar sem nunca mudar Vamos falar de alegria E o evangelho de Jesus anunciar Vamos falar de filosofia Vem, vem, vem Sobre prudência, né? Sobre prudência Alguém sabe aqui o que significa prudência? Sabe o significado de prudente? O que é ser prudente? Tem ideia? Nenhuma ideia? Não? O que é ser prudente? Prudente como a serpente, já ouviu falar? Então daqui a pouco nós vamos ler, né? Então nós vamos falar um pouco sobre prudência Prudência é uma virtude que faz a gente evitar os perigos, né? Ser prudente, evitar os perigos do dia a dia Então é um sinal de alerta que nos mostra que algo pode ser perigoso Alguém gosta de correr riscos aqui? Quem gosta de correr risco? Ninguém, né? Correr risco não, né? A gente gosta de brincar, às vezes uma aventurinha ali, né? Mas correr risco para se machucar não, né? Então a prudência nos ajuda a evitar algo perigoso, coisas perigosas Vamos ler nossas bíblias então? Quem trouxe sua bíblia, para nós começarmos a falar um pouquinho sobre isso Vamos ficar em pé? Vamos ler em São Mateus, capítulo 10, versículo 16 Vamos ficar em pé, vamos ler nossas bíblias Capítulo 10, versículo 16 Livro de São Mateus, no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 16 Vamos ver aqui a escritura, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema Ser prudente, né? Em algumas situações nós devemos ser prudentes Devemos ter a prudência, né? Para poder se livrar dos perigos, não é mesmo? São Mateus, capítulo 10, versículo 16 Quem achou diz amém? Amém? Acharam, né? Então vamos ler? É só um versículo só, dá para ler Dá para nós lermos todos juntos, bem forte, não dá? Vamos fazer isso então? Vamos lá então São Mateus, capítulo 10, versículo 16 1, 2, 3 e Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos Portanto, sede prudentes como as serpentes E simples como as pombas Vamos ler de novo, bem forte Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos Portanto, sede prudentes como as serpentes E simples como as pombas Aqui está então a escritura que fala sobre isso, né? Tá bom, muito bem, podem se assentar Nós vamos aqui descorrer algumas coisas, né? Cadê a América? Por aqui? Muito bem então Vocês sabem, tem ideia do nome desse objeto? Já viram esse objeto em algum lugar? É assim, ó Quem sabe o nome desse... É o semáforo, né? Um semáforo Muito bem Esse aqui é um semáforo então E onde é que esse objeto se encontra? Onde é que nós achamos isso? Aonde que é? Na rua Ah, na rua, né? Na rua Então nós achamos este semáforo na rua, não é mesmo? Lá então, né? E o que que ele faz? Vocês sabem o que que ele faz? Ele faz o quê? Ele dá o sinal para as pessoas Quando está verde as pessoas passam Quando está vermelho elas não passam Muito bem O vermelho então Quem sabe o que o vermelho faz? Olha lá Qual que é aquela cor lá que está lá na frente? É o? Vermelho, né? O amarelo é para Atenção Para que já vai ficar vermelho Certo Então ele organiza o trânsito, né? Vamos dizer assim que ele organiza o trânsito, né? O vermelho significa pare O amarelo significa pense E o verde significa siga O amarelo significa atenção, né? Olha, pense, siga, que atenção, né? Tá, então ele cuida, ele regulariza, né? Ele controla o trânsito, né? Dos pedestres e dos carros, dos veículos, né? Na verdade, né? As motos, os caminhões, né? E quem já viu um... Aí, ó Vamos passar então a corzinha ali, né? Olha lá O verde Esse então é o qual? É o? Verde E ele significa? Siga, né? O amarelo significa? Atenção Atenção, né? Cuidado, olha Atenção Vai ficar vermelho E aí, quando fica vermelho Significa? Significa pare, né? Quem aqui já viu Um semáforo desse quebrado na rua? Que fica desligado Todo preto Quem já viu? E como é que fica o trânsito Quando isso acontece? Quem é que sabe? Fica tudo bagunçado Mas, às vezes, Os homens arrubam lá o trânsito Fica bagunçado, né? Então, fica ali Um motoqueiro querendo passar Fica outro carro Querendo passar, atravessar E o outro cruza na frente, né? É, fica Às vezes, fica muito bagunçado Aí tem que chamar Para liberar Tem que chamar o guarda de trânsito, né? O CT ali, o marronzinho, não é mesmo? E quando fica assim Fica amarelo piscando Quando não acaba a luz Fica amarelo piscante, né? Mas, às vezes, acaba a luz Fica tudo preto, né? E não dá nem ajuda nisso, né? Fica sem segurança Fica sem segurança Fica sem segurança Fica sem segurança Fica com a condição insegura, né? Porque ninguém sabe A hora de avançar Ou de parar, não é mesmo? Aí todo mundo quer passar E acaba podendo causar Até um acidente, né? Já tentaram atravessar? Em uma avenida Que está com o semáforo quebrado Ou desligado? Quem já tentou atravessar? Nunca? Tentaram? Tentou, irmão Rodrigo? É fácil? O que você acha? É fácil atravessar? Eu mandei aqui Que está mais perto, né? Mas também tem aquele semáforo Que fala para a pessoa andar E não andar Um vermelho e um verde É o semáforo de pedestres, né? Para as crianças, né? Para as crianças e para os pedestres, né? Então, o verde A criança pode atravessar E no vermelho, não pode, né? Bom, então É difícil atravessar Uma avenida sem um semáforo, né? Ou ele é quebrado ali Então, ele traz Algumas dificuldades Tem que ficar muito esperto, né? Prestar bastante atenção Para não atravessar Para não acontecer nenhum acidente, né? Bom, então nós vimos aqui Que o semáforo é um equipamento, né? Que organiza ali o trânsito Ele controla o trânsito Das avenidas, né? Das ruas, né? E ele tem a função também De alertar os motoristas, né? Com certeza Ele tem a função ali De alertar os motoristas Com essas três cores Que nós vimos, né? O amarelo É para ele prestar atenção, né? Então, coloca no verde Vamos ver O carro está vindo lá em alto Não está vindo na velocidade dele, né? Está verde Então, ele está seguindo E quando fica amarelo? O que o motorista tem que fazer? Tem que o quê? Ele tem que ir devagar Tem que começar a frear, né? Começar a reduzir a velocidade Ele tem que passar correndo no amarelo? Porque senão ele chega atrasado? Sim ou não? Não, né? Começar a frear, né? É mesmo? Igual o papai faz, né? Sempre chega no amarelo E começa a frear, né? E depois no vermelho Ele tem que então Parar, né? Porque se ele continuar ali Atravessar pelo caminho Pode ocorrer um acidente Não é mesmo? Então, nós vimos essas três cores Bom Então, no verde está liberado No amarelo tem que tomar atenção E no vermelho É o sinal de pare, né? Para parar e tomar cuidado Que é um sinal de perigo, né? É preciso parar imediatamente Com risco de ocorrer Até um grave acidente Não é mesmo? Então, nós nunca devemos Atravessar o semáforo no vermelho Se está no amarelo Já freia Vai devagar E para, né? Para parar com suavidade No vermelho, né? E mesmo que não aconteça um acidente Ainda pode O papai ainda tem a chance De correr De ser multado, né? E ninguém quer tomar uma multa, né? Então, nós devemos Obedecer aos sinais de trânsito Muito bem Vocês sabiam que dentro de nós Também existe um semáforo, assim? Com essas cores, né? Nosso coraçãozinho Vocês sabiam que existe um Um semáforo que avisa Em quais situações nós estamos passando Se está Podemos seguir em frente Se precisamos ficar em alerta Se precisamos parar Vocês sabiam? Então, existe também Dentro de nós Um semáforo Muito parecido com esse, né? Um semáforo muito parecido com esse Vou dar alguns exemplos aqui Eu quero que vocês me falem Então, que cor Que vai acender Dentro do nosso coraçãozinho, hein? Tá bom? Essa é a nossa participação de hoje, ó A mamãe coloca lá A panela de pressão Ali, uma panela no fogo, né? Aquela panela de arroz Ou de pressão ali Para fazer o feijão Para fazer a comida É prudente? Será que é uma coisa prudente Você chegar lá E pôr a mão na panela Para ver se ela está quente? O que vocês acham? Que cor que tem que acender? Vermelho Vermelho, não é mesmo? Olha lá Olha lá a cor que tem que acender Não vou fazer isso, né? Isso não é prudente, né? Colocar a mão na panela Para ver se ela está quente, né? Na verdade, as crianças Não devem nem mexer na panela, né? Ficar mexendo com panela Porque a panela Na altura de vocês é alta, né? Pode cair em cima de vocês É perigoso mesmo, né? Mas não é prudente Colocar a mão em panela no fogo, né? Mexer nas coisas lá no fogão Não é prudente, não Então, dentro do nosso coraçãozinho, ó Vem uma corzinha aqui Vermelha Falando, ó, isso é perigoso Não faça isso, né? Tome cuidado, viu? Agora vamos ver uma outra Vamos ver aqui uma outra situação, né? Você está lá em casa Está no final de semana Tranquilo, né? A lição de casa Está toda em dia A lição da escola Quem faz a lição de casa aqui Deixa tudo em dia? Todo mundo, né? Deixa a lição em casa em dia, né? Está tudo certinho E aí, então, seu pai te chama Para ir lá tomar sorvete Lá na sorveteria O que vocês fazem? Vocês param imediatamente Fala que não vai Vocês seguem em frente Ou vocês ficam em alerta? Segue em frente ou não? Segue em frente, né? Segue em frente Quem segue em frente aqui? Quem é que vai? Ah, muito bem, né? Então, precisa ter medo, né? Seu pai está chamando Está tudo em ordem As coisas lá em casa Está tudo tranquilo A atividade de casa está em dia E te chama para tomar sorvete Você segue em frente, né? Qual mal tem nisso, não é mesmo? Não tem problema nenhum, né? Então, você segue em frente ali E vai lá tomar o sorvete com seu pai, né? Muito bem Agora, uma outra situação, hein? Uma outra situação Olha só, hein? Você está ali no parque Ali brincando ali, né? Está brincando ali com as crianças, né? E alguém te chama Um estranho te chama para conversar Oh, vem cá, vem cá, fulano, vem cá E agora? Qual que é o sinal que tem que... Ah, muito bem Fique em amarelo ali, né? Alerta, né? Quem é essa pessoa que está me chamando? Eu conheço essa pessoa? Se você não conhece, então Não tem que ir lá, né? Será que quem está me chamando É um guarda ali Que está no parque Ali está fardado E está falando Olha, você está fazendo uma coisa errada, né? Então, você fica em alerta, né? Tem que saber quem é Agora, se você vê que você não conhece aquela pessoa A pessoa te chama ali Se você está longe dos seus pais Você tem que, ó Mudar para o vermelho, né? Falar Não, não vou não Não conheço gente estranha Nós não devemos conversar com pessoas estranhas, né? Então, ficar longe de pessoas estranhas, né? Você para imediatamente ali E vai procurar seu pai e sua mãe, né? Não vai conversar com pessoas estranhas, né? Nós não devemos fazer isso Por quê? Porque existem muitas pessoas ruins, né? Existem muitas pessoas ruins nesta terra Nós não somos capazes de distinguir Só de olhar para a pessoa Se ela é uma pessoa boa Ou uma pessoa má, né? Você não sabe a intenção daquela pessoa Se ela quer te fazer mal, né? Então, nós não devemos conversar Com pessoas estranhas, tá bom? Principalmente as crianças, tá bom? Isso para todos vocês Não converse com pessoas estranhas Agora, outra situação, hein? Você está ali em algum lugar também, né? E aí vem um estranho ali Te oferece um doce gostoso Olha só, hein? Parece uma boa ideia, hein? Te oferece um doce gostoso ali na rua O que você faz? Você segue em frente Pega o doce e come Faz amizade Você fica em alerta Ou você para E foge daquilo E fala Que não quer conversa com aquela pessoa E não pega o doce O que vocês fazem? Fica em alerta, né? E fica vermelho Logo em seguida, né? Quando alguém te chama Pessoa estranha Opa, fica em alerta, né? Não conheço Não conheço aquela pessoa Não é meu amigo Não é meu parente, né? Fica em alerta Ofereceu alguma coisa Quer conversar comigo? Eu sou uma criança, né? Pequenininha, igual vocês, né? Então, ó Fica em alerta E não siga em frente, né? Aceita o doce e come O que vocês fazem? Eu quero ouvir O que vocês vão fazer, hein? Com essa situação A gente corre para longe E fala para os nossos pais Isso, procura a ajuda do papai Da mamãe ali, né? Uma pessoa responsável, né? Não fica próximo dessa pessoa, né? Você tem que chamar os pais Primeiro ou antes de falar com essa pessoa Se antes de chamar Você tem que falar com seus pais E ver se essa pessoa é do bem ou do mal Tá vendo? Isso mesmo, né? Deixa que seus pais Se estiverem perto Decidam, né? Se eles conhecem essa pessoa ou não, né? Você tem que falar Se ela conversar com você Você ignora Isso, faz silêncio, né? Faz e ignora, né? Finge que não está ouvindo nada Não é mesmo, irmão Davi? Se ele oferecer Uma balinha para você Você fala para ele Eu não sei de onde veio isso Então eu não vou comer Isso Fala, eu não sei a procedência dessa bala Eu não vou comer, né, meu Lucas? Melhor mesmo Nem se eu soubesse, né? Da onde veio Se ele estiver com um saco de bala ali Não come, né? Eu ia ir para a pessoa mais próxima Isso Fica no meio de gente Onde tem mais gente ali, né? Pede Se eles insistirem E se eles insistirem com você Pensa nisso aí Eu ia fugir Aí, irmão Alex Fez certo, né? Foge, irmão Alex Corre mesmo dessa situação, né? Então devemos Fugir mesmo, né? Ignora, né? Faz de conta que não ouviu Ah, tal, não sei o que Ah, não estou ouvindo Faz de conta que não está vendo E sai de perto, né? Procura um responsável, né? Procura ali uma pessoa Que possa te ajudar, né? E se a pessoa insistir, né? Querer Insistir em dar esse doce Vocês não aceitem, né? Não aceitam de forma nenhuma Pode ser o melhor doce Que possam te dar, né? Um brigadeiro Seja lá o que for, né? A gente não sabe a procedência E nem sabe o que tem ali dentro Tá bom? Muito bem Outra situação Lá na escola agora, hein? Vamos lá Vamos ver se vocês estão Bem treinados agora Se vocês estão sendo prudentes Crianças prudentes, né? Aí você está ali na escola, né? Ali na escola onde você se frequenta Aí ele chega um professor Ou um inspetor ali com vocês Que tem ali na escola, né? E te pede um abraço Te pede um abraço O que vocês fazem? Dá abraço, sim ou não? Sim Dá? Quem daria o abraço? E quem não daria? Tá vendo? Essa é a situação mais difícil, né? Então, a instrução que a gente tem É assim É que vocês não deem, tá? Nós não devemos abraçar Nem mesmo inspetores, professores, né? Porque nós não conhecemos a intenção Desses professores, né? A gente está num mundo tão difícil hoje em dia Que criança não deve dar esse abraço, né? Primeiro que o professor nunca, jamais deveria estar pedindo Ter contato com a criança, né? E se eles passarem a mão em vocês, assim Tentar passar a mão em vocês, né? Na cabeça Ficar passando a mão na mãozinha No bracinho, na perninha Nós não devemos deixar, tá bom? Não, jamais Devemos deixar ter contato físico, né? Com vocês, né? Seja professor, seja professora, tá bom? Eles têm essa instrução Que eles não devem ter contato físico Com nenhuma criança, né? Porque os dias que nós vivemos agora São tempos maus, né? São tempos maus Aí pode parecer até estranho, né? Porque às vezes você tem um amor pela professora, né? Tem um amor pelo professor Mas isso é bom nós evitarmos, né? Nós evitarmos essa situação, né? Abraçar geralmente quem? Sua mamãe, o papai ali, os seus parentes, né? A vovô, a vovó, né? Evitar essa situação Pra não ter problemas, né? Pra não ter problemas, meus queridos Que vocês têm um coração tão bom, né? E às vezes é difícil nós distinguir Quem é bem, quem é bom, quem é mal Quem está mal intencionado, né? Então, fica essa palavrinha também, né? Pra nós evitarmos esse tipo de coisa, né? Deixar eles ter contato no corpinho de vocês, tá bom? Agora uma última situação, hein? Acho que dá pra pôr mais uma aqui, né? Você está lá no dia de semana, né? Dia de semana ali na sua casa Aí a sua mãe fala pra você arrumar o seu quarto, né? Fala pra... Ó, menino, vai arrumar o quarto Menina, vai arrumar o quarto, né? Aí você não arruma o quarto, né? Aí a sua lição já está atrasada A lição de casa não foi feita, né? E daqui a pouco chega um coleguinha lá na sua porta Da sua casa e te chama pra brincar lá na quadra O que vocês fazem? A mamãe está brava lá do outro lado, hein? O que vocês fazem? Segue então Quem vai brincar? Tem alguém que ousaria brincar nessa situação ou não? Não? Não, e quem fica em alerta e pensa duas vezes? Fica em alerta, né? E quem? Não vai de jeito nenhum Não vai de jeito nenhum Não vai Para imediatamente E vai fazer a lição Vai cuidar das coisas de casa, né? Que é uma situação Perigosa também, né? Se a mamãe está brava Vocês não fizeram a lição que vocês tinham que fazer O quarto está bagunçado Sua mãe já mandou você arrumar o quarto Então é uma situação Que nós devemos evitar E não ir, né, Manu e Mi? Quer falar alguma coisa? Quer contar uma experiência aqui pra nós? A gente abre a porta e fala Ô, amigo A gente vai lá fazer um Eu vou fazer as coisas que a minha mãe pediu Aí depois eu venho brincar com você Isso, tá vendo? Uma posição boa, né? Primeiro vai fazer a lição, né? Vai fazer a lição Vai arrumar o quarto Faz suas atividades Aí depois se a mamãe deixar, né? Depois que também tiver tudo certinho em casa E dependendo da amizade, né? Que está te chamando Aí a sua mãe avalia lá, né? Vê se você pode brincar com aquela criança ou não Aí você vai então, né, Manu e Mi? Muito bem, né? Então, se nós fizermos isso Nós seremos prudentes, né? Nós estaremos sendo prudentes Como a serpente Simples como a pomba, né? E nós devemos ter essa prudência Dentro do nosso coraçãozinho, né? Devemos ter esse semáforo E analisar essas situações, né? Porque aparentemente Às vezes não tem problema algum, né? Mas nos dias maus Que nós estamos vivendo Nós devemos ser prudentes Ao falar com estranhos Não devemos conversar com estranhos Não devemos receber Alimento, doce, bala de estranhos, né? Não devemos fazer isso Devemos sempre buscar ali a nossa mamãe Receber, comer coisas que nossa família dá pra nós, né? E sermos prudentes Sempre ficarmos em alertas Em situações de perigo, né? Se está longe do papai e da mamãe Sempre ter essa prudência Tá bom? Entenderam? Esse olhinho de hoje? Sim, né? Muito bem Vamos ficar em pé, então Vamos orar com a nossa irmã Alice Devemos manter essa prudência Sempre por perto dos nossos corações, né? E aí vamos orar Vamos fechar nossos olhos Inclinar nossas cabeças E vamos orar com a nossa irmã Alice Senhor, abençoa essas colinhas, Senhor As crianças, Senhor Ó, Deus, abençoa o pastor que vai pregar agora, Senhor Já com o Senhor Em nome de Deus Cristo, ó Deus, amém Amém Deus abençoe a irmã Alice Deus abençoe cada um de vocês Quem não tomou seu cafezinho Ainda pode ali atrás tomar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês